Estou indo embora, a mala já tá lá fora, vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque o homem não chora, e nem pede, e nem pede, e nem pede, quem sabe canta, canta bonita agora Você é quem destruiu a minha vida, você é quem machucou o meu coração, me fez chorar E me deixou algo perco sem saída Estou indo embora, por favor não implora, porque o homem não chora Vai! Estou indo embora, a mala já tá lá fora, porque o homem não chora Você foi a culpada desse amor, se acabar, você que destruiu a minha vida Vai! Essa é forte, né madruguinha? E me deixando ver, você é de saída Estou indo embora, por favor não implora, porque o homem não chora Estou indo embora, a mala já tá lá fora Porque o homem não implora, porque o homem não chora Estou indo embora Estou indo embora, por favor não implora Outra...